O SBT do Bem, nosso projeto que distribui toneladas de alimentos para quem precisa. E a Marcela Vasconcelos vai participar ao vivo porque ontem a Marcela acompanhou mais uma entrega, mais uma entrega. Traz a Marcela aqui para o telão. Marcela, bom dia, bem-vinda. Ontem você acompanhou mais uma entrega de cestas básicas do nosso projeto. E eu confesso para você, Marcela, que quando eu vi as imagens, me surpreendi com a quantidade de alimentos. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Trindade. Bom dia para você que já nos acompanha. Excelente quarta-feira. Foi uma entrega realmente emocionante, Trindade. Eu tive essa mesma sensação chegando lá e vendo de perto aquela quantidade de alimento que vai realmente chegar à mesa de quem necessita. Acompanhei toda ali a solenidade, a entrega. E comecei a noite, Trindade, conversando com a doutora Maria Rosi, que é presidente da AMAN, é a primeira presidente, inclusive, da AMAN, e deu detalhes sobre a importância dessa entrega. E também falou sobre as instituições que vão receber os alimentos. Vamos acompanhar um trecho. As 20 instituições que foram chamadas hoje, eu tenho alegria e o prazer de conhecer uma por uma. Então, essa seleção é muito cuidadosa, a gente sabe desse compromisso. E o que é mais importante, são instituições que têm tido dificuldade em se manter no sentido de cuidar daqueles que são assistidos por elas. Nesse momento, nós estamos reunindo duas grandes marcas, que é a ProSoja e o SBT do Bem. É uma união linda, em que todo mundo ganha. Ganha a sociedade, ganhamos nós, ganha aqueles que precisam, porque estamos nos beneficiando desse sentimento tão lindo, que é compartilhar. Durante essa entrega, eu também conversei com o diretor administrativo da ProSoja, o Natan Belusso, que falou sobre essa parceria tão importante e deu detalhes também sobre a entrega de ontem. Vamos acompanhar. E aqui, mais uma entrega, mais uma realização, mais uma parceria, através da AMAN também. Aqui fica o nosso abraço à nossa amiga, a presidente da AMAN, a doutora Maria Rosi, que realizou, organizou esse evento aqui, juntamente com o SBT. E para nós, da entidade, da ProSoja, é extremamente gratificante estar podendo contribuir um pouquinho e dando alívio alimentar para as famílias cuiabanas. Lá também, Trindade, eu conversei com muitos representantes das instituições, conheci histórias emocionantes e também conversei com o Roque Silva, que é gerente de agências da Cicred e falou conosco também sobre essa parceria de sucesso e muita solidariedade. Vamos acompanhar a fala do Roque. O Cicred é uma instituição financeira da comunidade e, como tal, tende a contribuir para o desenvolvimento da sociedade, da comunidade. É louvável estar presente aqui nesse evento. É reconfortante ver tantas instituições contribuindo pelo bem da sociedade. A diretora comercial do SBT, Ruth Semiramis, que é uma das idealizadoras desse projeto tão importante para a família SBT, também conversou sobre esse dia de entrega. Vamos acompanhar a fala da Ruth a partir de agora. Toda semana a gente se emociona porque os casos surgem toda hora, né? E a mãe já é uma grande parceira nossa, a ProSol já veio a engrandecer bastante esse projeto e é motivo de a gente estar muito feliz cada vez mais. Sempre é tempo de ajudar, de estar junto, a gente está aqui para compartilhar amor, para que as pessoas estejam cada vez mais próximas, ajudando o próximo, né? Se cada um fizer um pouquinho, tudo junta e soma bastante, né? Para fechar essa grande noite de solidariedade, eu conversei com o diretor-geral do SBT, Cláudio Prestes, que também falou sobre esse importante projeto do SBT. Vamos ouvi-lo. Mais uma grande entrega, né? A gente fica muito feliz por esse momento de poder estar proporcionando a essas pessoas que mais precisam esse alimento, né? É importante dizer que a gente faz essa entrega para as instituições e que cada uma dá a destinação para aquelas famílias que são atendidas, né? Juntamente com o alimento, a gente sabe que o trabalho é muito árduo, né? A gente precisa, além de proporcionar o alimento, contar com essas pessoas porque elas vão lá no cerne do problema, né? Elas cuidam das crianças, elas cuidam das mães, dos pais, enfim. Para nós é muito importante cumprir o nosso papel social na sociedade, honrando os pilares do SBT, né? Que é a informação, o entretenimento e a responsabilidade social que a gente tem e vem fazendo através do projeto SBT do Bem. E olha, Trindade, foi uma grande alegria encerrar o dia dessa forma. Eu que estava ali conversando olho no olho com os representantes das instituições, ouvindo as histórias. E realmente o alimento vai chegar à mesa de quem precisa. Uma triagem muito responsável. O projeto SBT do Bem segue até 30 de novembro. E eu quero aproveitar aqui para reforçar o convite aos empresários, a você que nos assiste nesse momento, que venha fazer parte dessa corrente do bem. E tomara, Trindade, que você me coloque para acompanhar mais entregas, porque foi eu que ganhei de presente a oportunidade de acompanhar de perto um projeto solidário, verdadeiro, íntegro. Foi uma honra para mim. E a qualquer momento, quartou, eu não saio daqui sem aquela quebra que a gente gosta, hein, Trindade? Marcela Vasconcelos, fique tranquila que será escalada mais vezes, pode ficar tranquila. Mas é muito bacana compartilhar essas imagens com os nossos telespectadores. Olha a quantidade de cestas básicas que foram entregues ontem. Para as mais variadas instituições que prestam serviços exemplares em Cuiabá e Varja Grande, e que estão cadastradas nesta verdadeira corrente da solidariedade. É muito bom, isso que a Marcela compartilhou é verdade, é muito bom fazer parte desse projeto, é muito bom ter a oportunidade de atrair parceiros tão importantes para essa corrente que está ajudando muitas e muitas famílias. Às vezes as entregas são de forma direta, a gente nem divulga aqui. Porque o nosso objetivo é ajudar quem precisa. A pessoa pede, a gente já faz a entrega e muitas vezes nem compartilha aqui no jornal. E outras vezes a gente compartilha esse direcionamento para as instituições de uma quantidade maior de cestas básicas. A Marcela está por aqui, ela está louca para falar de futebol, mas calma, calma, Marcela Vasconcelos. Daqui a pouco eu volto a conversar com você, porque eu preciso falar ainda sobre a Seara de Luz, que recebeu também ontem o valor de 50 mil reais. A doação foi feita pelo Cicredi. O gerente de agências da instituição financeira conversou com a gente sobre esse assunto. Um trecho da entrevista, vai. A nossa cooperativa levou para os associados em assembleia do resultado que nós fechamos de aproximadamente 200 milhões no exercício anterior, que se separasse pelo menos um milhão e meio para entidades sociais. E a Seara de Luz, dentre inúmeros projetos que a cooperativa contemplou, foi uma das contempladas em dois projetos da Seara de Luz, de aproximadamente 50 mil reais. É uma instituição sólida, séria, que faz o bem para a sociedade. E nela a gente acredita que esse projeto vai ajudar muitas pessoas. Com certeza, esse projeto ajuda muitas e muitas famílias. É muito bom compartilhar essas informações também aqui no SBT Comunidade. Legenda Adriana Zanotto